Música O prêmio Machini Bastidores do Carnaval chegou à oitava edição e levou muitos convidados a uma tradicional casa portuguesa na zona sul do Rio. Personalidades do mundo do samba e da imprensa que faz a cobertura dos desfiles do Rio foram homenageados. O radialista Adeuzon Alves e a destaque e ex-rainha de bateria da Beija-Flor, Sônia Capeta. A primeira vez que eu participo, fiquei muito feliz não só por mim, como a maioria que não é reconhecida no meio do samba. Isso aí abre mais chances para as pessoas serem mais reconhecidas. E está de parabéns. Fico grato pela lembrança. Tem uma certa importância. Porque tem aqueles que trabalham pelo samba, pelo samba. Naturalmente, por amor ao samba, que é um dos segmentos importantes da cultura popular brasileira, que faz o maior espetáculo audiovisual do mundo. Na plateia, personagens do mundo do samba acompanharam a entrega da premiação. Carlinhos Brilhante, que trabalha para o Carnaval desde 1967, veio prestigiar a festa. É, hoje o prêmio aqui é uma coisa muito importante, entendeu? Então, todo mundo quer que o Machini valorize todos os componentes da escola de samba. É um trabalho cansativo, mas tem futuro, entendeu? O prêmio Machini Bastidores do Carnaval foi criado em 2016 para premiar todos os profissionais que fazem o Carnaval acontecer, antes, durante e depois dos desfiles. Para o público, esses profissionais são quase imperceptíveis, mas não para a equipe que faz a premiação acontecer. Isso porque um batalhão de olheiros vai conferir o trabalho de cada uma dessas pessoas, na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães. E depois nós nos reunimos e tem o júri técnico, mesmo que entende que a gente entra em consensos e tira os três finalistas. Esse ano foram selecionadas 15 categorias e 101 pessoas premiadas. Gente da maquiagem, da confecção de fantasias, responsáveis pelas coreografias, apoio, segurança, cobertura jornalística, mestre de bateria, como Vitinho, que agradeceu pela escolha. É gratificante demais, eu como mestre de bateria do Império Serrano, estar ganhando esse prêmio maravilhoso, um prêmio de pessoas que vivem o Carnaval, onde a festa acontece, muitas pessoas não veem o que a gente passa nos bastidores. Então, receber o prêmio dessas pessoas mostra que vale a pena todo esforço, tudo que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, para no final ganhar um prêmio maravilhoso desse, esse reconhecimento não tem preço. José Carlos Machini, que foi quem inspirou o prêmio e é síndico da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval, destacou a importância de todas essas pessoas para a realização dos desfiles. Eu sou síndico de São Boromão há 40 anos, ainda sou. Só que eu assumo o São Boromão em novembro. Entendeu? De novembro até abril, maio, eu comando todo o ensaio do São Boromão. E, para mim, é maravilhado, só porque premiar os bastidores do São Boromão e da Intendente Magalhães. Durante a premiação, ainda teve o anúncio da escolha do muso e da musa do Prêmio Machini. Steve Anginho e Suelen Nunes foram escolhidos por votação na internet e terminaram a noite com muito samba no pé. Até de manhã!